Olá, eu sou o Elton, fiscal da Super Pro Atacado. Precisa do melhor cortador de azulejos, porcelanato e piso cerâmicos? O cortador de piso elétrico 550 watts da Work é muito mais fácil de transportar e de armazenar. Garantia e segurança, produtividade com cortes sem ruídos. Com corte de 0 a 45 graus, tem bandeja d'água removível e diâmetro de disco de corte de 180 milímetros. Acabamento perfeito! Acompanha um disco de corte diamantado e uma régua e três chaves. Este foi o nosso Dica do Super de hoje. Gostou? Visite as nossas lojas físicas ou site. Também nos siga em nossas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre construção e reforma. Super Pro Atacado, a loja do profissional.